Alex Safadinho, original bebê Cheguei na cavalgada, no meu paredão Tocando Safadinho, que balança no titão Rola, cheguei, foi na balada, no meu paredão Tocando no piseiro, que agita a mentidão Avistei uma novinha, olhando pra mim Logo apresentei, sou Alex Safadinho Avistei uma novinha, olhando pra mim Logo apresentei, sou Alex Safadinho Então desça aí novinha, rebola pra mim Esse é o piseiro do Alex Safadinho Então desça aí novinha, rebola pra mim Esse é o piseiro do Alex Safadinho Desça aí novinha, fica vai no chão Ao som do meu piseiro, que agita a mentidão Desça aí novinha, fica vai no chão Ao som do meu piseiro, que agita a mentidão Então só beber novinha, dá só agarradinho Piseiro bom, é do Alex Safadinho Então só beber novinha, dá só agarradinho Piseiro bom, é do Piseiro do Safadinho É pra tocar no paredão Música nova do Safadinho, hein? Aumenta o som do paredão Cheguei na cavalgada, com meu paredão Tocando o piseiro que balança a mentidão Cheguei na cavalgada, com meu paredão Tocando o meu piseiro que agita a mentidão Avistei uma novinha, olhando pra mim Logo apresentei, sou o Alex Safadinho Avistei uma novinha, olhando pra mim Logo apresentei, sou o Alex Safadinho Então desça aí novinha, rebola pra mim Esse é o piseiro do Alex Safadinho Então desça aí novinha, rebola pra mim Esse é o piseiro do Alex Safadinho Desça aí novinha, fica vai no chão Ao som do meu piseiro, que agita a mentidão Desça aí novinha, fica vai no chão Ao som do meu piseiro que agita a putidão Então só beber novinha, dá só agarradinho Piseiro bom, é do Alex Safadinho Então só beber novinha, dá só agarradinho Piseiro bom, é do Alex Safadinho Então só beber novinha, dá só agarradinho Piseiro bom, é o piseiro do Safadinho E o contato pra animar sua festa é 37-991-37-0105 Chama nóis! E pode tocar, e pode tocar Alex Safadinho, o original bebê Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitado, o Safadinho vai cantar Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitado, não tem hora pra parar Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitado, o Safadinho vai cantar Para de beber, chega pra cá Para de fumar, chega pra cá Para de brigar, chega pra cá Para tudo, 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 vem dançar Para de beber, chega pra cá Para de fumar, chega pra cá Para de brigar, chega pra cá Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitada, o sapatinho vai cantar Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitada, não tem hora pra parar E essa que eu quero mandar pra galera do posto capeliz Lá do capelinho Alô Luiz Alô Daniel Aquele abraço, hein Para tudo, 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 vem dançar Forrota agitada, o sapatinho vai cantar Para tudo, 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 vem dançar Forrota agitada, não tem hora pra parar Para tudo, 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 vem dançar Para tudo, 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 vem dançar Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitada, o sapatinho vai cantar Para tudo, 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 vem dançar Para tudo, 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 vem dançar Forrota agitada, o sapatinho vai cantar Para tudo, 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 vem dançar Para de beber, cheira pra cá Para de fumar, cheira pra cá Para de brigar, cheira pra cá Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitado, safatinho vai cantar Para tudo, 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 vem dançar Corrota agitado, safatinho vai animar E nos pecado, meu parceiro, Iago Pikachu Peca, peca, peca Alex Safadinho, original bebê Quando essa mina chega sentada na minha mesa Ela logo pede uma garafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega sentada na minha mesa Ela logo pede uma garafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remex gostoso Essa mina é sensação Empinando o rabetão Requebra, rebola, remex gostoso Essa mina é sensação Fica, fica, quica, 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 quica Quando essa mina chega sentada na minha mesa Ela logo pede uma garafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega sentada na minha mesa Ela logo pede uma garafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é sensação Empinando o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é sensação Empinando o rabetão Requebra, rebola, remédio gostoso Essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, quica, pé, o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, quica, quer o chão Repertório novo, hein? Pra você curtir balançar Alô, meu produtor David Johan Esse cara é moral, hein? E pode tocar Pode tocar Simbora Gravando ao vivo, hein? Quando essa mina chega sentada na minha mesa Ela logo pede uma garafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Quando essa mina chega sentada na minha mesa Ela logo pede uma garafa de cerveja Mistura com whisky, tequila com limão Fica piradinha e vai descendo até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é sensação Empinando o rabetão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, 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 quica até o chão Requebra, rebola, remexe gostoso Essa mina é pressão Quica, quica até o chão Quica, quica até o chão Quica, quica até o chão Alex Safadinho Original bebê Oh, que piseiro bom, hein? E pode tocar, e pode tocar Simbora, 5 mil, amor E essa fase em volume 2, hein? É só no piseiro, hein? Simbora E pode tocar Essa nova dança, a dança da bundinha Faz a pina e bota a mão no joelhinho Essa nova dança, a dança da bundinha Faz a pina e bota a mão no joelhinho Essa nova dança, a dança da bundinha Faz a pina e bota a mão no joelhinho Essa nova dança, a dança da bundinha Faz a pina e bota a mão no joelhinho Ou bota a mão no joelhinho Agora empina a bundinha Balança a bundinha Requebra a bundinha Requebra a bundinha E essa nova dança, a dança da bundinha Faz a pina e bota a mão no joelhinho E essa nova dança, a dança da bundinha Faz a pina e bota a mão no joelhinho Agora empina a bundinha Agora empina a bundinha Balança a bundinha Requebra a bundinha E bota a mão no joelhinho Agora empina a bundinha Balança a bundinha E requebra a bundinha E nos peca do meu parceiro E a do Pikachu Peca, peca, Pikachu Alex Safadi O original bebê Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convido as novinha Pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana Vou ligar meu paredão Convido as novinha Pra quicar o rabetão Preste atenção gatinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Preste atenção gatinha No que eu vou dizer Preste atenção novinha No que eu vou falar Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Quica, quica, quica Com a mão no paredão Quica, quica, quica Vai, bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica com a mão no paredão Alô meu parceiro Juninho, da boiada J.E. Aquele abraço parceiro, e vem comigo assim ó E pode tocar, pode tocar Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinhas pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinhas pra quicar o rabetão Preste atenção gatinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Preste atenção gatinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica, quica vai, o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai, o bumbum no chão Quica, quica, quica com a mão no paredão Quica, quica, quica vai, o bumbum no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, bomba no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 com a mão no paredão Alô, meu parceiro Vinicius Produções E essa vai tocar aí, parceiro, hein? Se bora, senhor! É a pisadinha mais discreta, hein? Ela é da Cristina? Segura aí, bebê! Chegou o fim de semana, vou ligar no paredão Convido as novinha pra quicar o rabetão Chegou o fim de semana, vou ligar meu paredão Convido as novinha pra quicar o rabetão Preste atenção, gatinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Preste atenção, gatinha, no que eu vou dizer Preste atenção, novinha, no que eu vou falar Quica, 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 vai, bomba no chão Quica, 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 com a mão no paredão Quica, 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 vai, bomba no chão Kika, kika, kika com a mão no paredão Kika, 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 vai o bonichão Alex Zafatim, o original bebê Aô moçada, hein? Repertório novo, hein? É o swing do rã, pode tocar, pode tocar É o swing do rã, hein? Vem comigo assim, ó Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Quando, quando, chego no forró, a mulherada pira, eu arrocho o nome Começa cedo, não tem hora de parar Uma meia doze, o sapatinho vai pegar Traz cerveja, pinga e uís Nós não fica bêbado, nós é muito chique Calça apertada, chapéu e fivela Se não tiver copo, nós bebe na tigela Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Quando, quando, chego no forró, a mulherada pira, eu arrocho o nome Começa cedo, não tem hora de parar Uma meia dosa, o sapatinho vai pegar Traz cerveja, pinga e uícho Nós não fica bêbado, nós é muito chique Calça apertada, chapéu e fivela Se não tiver copo, nós bebe na tigela Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher Já que o rã tá estourado, nesse swing não quero ninguém parado É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher É o swing do rastapé, sobe poeira e chove mulher E é safadinho, volume 2 Alex Safadinho, o original bebê Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Aonde eu chego, a mulherada Fica toda assanhada Eu levo elas lá pro meu apê De uma em uma, vou botar na pra morrer Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Alex Safadim, as novinhas ficam loucas Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama, sou carinhoso, seu pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá, malvinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá, malvinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Amor meu cheiro, a mulherada Fica toda assanhada Eu levo elas lá pro meu apê De uma em uma e vou botando pra morrer Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Vem cá novinha, deixa de manha Eu vou te levar pra cama Sou carinhoso, sou pegador Vou te beijar e também fazer amor Chama no sol, meu parceiro e a Pikachu Pega, pega, Pikachu Alex Safadinho, original bebê Raviozinho danado pra balançar Balança a maluca e ninguém pode parar Raviozinho danado pra balançar Balança a maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aô rapaz, esse tal de aviozinho hein, eu não sei de quem que é não hein Eu só sei que eu gostei hein E pode tocar, pode tocar Alô Leão Santos, nosso motorista aí hein, essa aqui vai ser estourada viu Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aviozinho danado pra balançar, balança maluca e ninguém pode parar Aumenta o som do paredão, hein? E pode tocar, pode tocar Se bora! E é Safadinho, volume 2, hein? Pra você curtir balançar! E ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E eu só, só olhando E ela tá se achando Desce, 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 piriguete E ela tá se achando Desce, 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 piriguete E ela tá se achando Aô, piseiro bom pra dançar, hein? Se bora, senhor! E pode tocar, pode tocar E ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E ela chegou sozinha no forró Tanta gente pra dançar Ela ficou dançando só E o sol, sol olhando E o sol, sol olhando E o sol, sol olhando E ela tá se achando E o sol, sol olhando E o sol, sol olhando E ela tá se achando E o sol, sol olhando E o sol, sol olhando E o sol, sol olhando E ela tá se achando Desce, 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 piriguete Desce, 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 piriguete E ela tá se achando Desce, 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 piriguete E ela tá se achando Ô mulherada chega sozinha no forró, hein E eu fico só olhando, hein E pode tocar, pode tocar Alex Safadinho, o original bebê Outrem gostoso de ficar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no meio-dinho, só no meio-dinho Outrem gostoso de ficar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no meio-dinho, só no meio-dinho E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vem de frente, vem de costa E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Tô tapa na bundinha, vem de frente, vem de costa Vou bem gostoso de ficar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho Vou trem gostoso de ficar agardinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho Vou trem gostoso de ficar agardinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho Ô, Léo Santos, você já fez no escurinho? É não, é? E pode tocar, pode tocar Simbora Só no escurinho, hein? Outro, dois, ficar agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Que eu faço bem gostoso, que eu faço caladinho Só no meio-dinho, só no meio-dinho Outro ingostoso, esse cara agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no meio-dinho, só no meio-dinho E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vem de frente, vem de costa E vai pensando que eu não sou safado Eu sou mineiro, penso bicho descolado Eu pego seu cabelo, faço o que você gosta Eu tapa na bundinha, vem de frente, vem de costa Outro ingostoso, esse cara agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no meio-dinho, só no meio-dinho Outro ingostoso, esse cara agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Eu faço bem gostoso, eu faço caladinho Só no meio-dinho, só no meio-dinho Outro ingostoso, esse cara agarradinho Só no escurinho, só no escurinho Que eu faço bem gostoso, que eu faço caladinho Só no miudinho, só no miudinho E essa aqui eu quero mandar pra toda a galera Frost Calçados, Alô Passou na ensaia as flores E todos juntos E pode tocar, pode tocar Meu coração pirou de vez Ataque, saudade da minha ex Ataque, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez Ataque, saudade da minha ex Das loucuras que a gente fez Alô meu estado de Minas Gerais, chama no piseiro meu povo Aô, saudade dela hein, e pode tocar, pode tocar Repertório novo, chama a senhora Meu coração pirou de vez, tá, tá, que saudade da minha ex Tá, tá, que saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá, tá, que saudade da minha ex Tá, tá, que saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá, tá, que saudade da minha ex Tá, tá, que saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela Vou falar com ela pra gente se encontrar Vai ser daquele jeito, vou fazer direito Vou na casa dela, é hoje que eu durmo lá Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Meu coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Tô com saudade dela, do abraço dela, vou falar com ela pra gente se encontrar Coração pirou de vez, tá tarde, vai ser daquele jeito Vou fazer direito, tô na casa dela, é hoje que eu durmo lá Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez Coração pirou de vez, tá tarde, saudade da minha ex Tá tarde, saudade da minha ex, das loucuras que a gente fez E nos teclados, meu parceiro, Iago Pikachu Pega o pecado, Pikachu Alex Zapatim, o original bebê Alex Zapatim, o original bebê Vamos tocar numa cidadezinha E o povo pedia que toca a pisadinha Vamos tocar numa cidadezinha E o povo pedia que toca o safadinho Mas se eu não tocava E eles gritavam, pode tocar Pode tocar, mas se eu não tocava E elas gritavam, pode tocar Pode tocar, aqui em Nova Serrana Tá cheio de gatinha, você vai dançar Se eu tocar a pisadinha, aqui tá muito bom Tá cheio de gatinha, você vai dançar Se eu tocar o safadinho Vai safadinho e toca a pisadinha Vai safadinho e toca a pisadinha E pode tocar, pode tocar Pode tocar, pode tocar Pode tocar, então eu vou tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar Então eu vou tocar, tocar a pisadinha E pode tocar, pode tocar Pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar E tocar o safadinho Vamos tocar numa cidadezinha E o povo pedia, toca a pisadinha Vamos tocar numa cidadezinha E o povo pedia, toca o safadinho Mas se eu não tocava, e eles gritavam Pode tocar, mas se eu não tocava E elas gritavam, pode tocar, pode tocar Aqui em Nova Serrana, tá cheio de gatinha Você vai dançar, se eu tocar a pisadinha Aqui tá muito bom, tá cheio de gatinha Você vai dançar, se eu tocar o safadinho Vai safadinho, e toca a pisadinha Vai safadinho, e toca a pisadinha E pode tocar, pode tocar, pode tocar Pode tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar Tocar a pisadinha e pode tocar, pode tocar, pode tocar, pode tocar Então eu vou tocar, então eu vou tocar, então eu vou tocar, tocar o safadinho Ô meu parceiro Tiago e Ana, se bora meu patrão hein E pode tocar, pode tocar É de Vieira? Daquele abraço, hein? Safadinho, volume 2, hein? É pra tocar no baredão! Alex Safadinho, original bebê Eita, que piseiro bom, hein? É Safadinho, se bora! Pode, pode tocar! Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar, pode tocar! Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar, pode tocar! E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou roxando o nome Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho, Safadinho, é swingado Já curtiu? E esse pancadão? Entra na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra, o Safadinho solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com o Safanóis Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! E a galera que é show, eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar e pode tocar! E essa vai tocar na boiada, J.E., hein? Alô, Juninho! Aumenta o som do paredão E pode tocar! Pode tocar! Alô, meu parceiro Luiz Felipe! Simbora! É a senhora! Alô, meu parceiro Luiz Felipe! Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar, pode tocar! Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar, pode tocar! E quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança, eu vou rochando o nome Vem pra cá, não fica aí parado Dança miudinho, safadinho, é swingado Já curtiu esse pacadão? Entra na memória e não vai sair mais não No swing da guitarra, o safadinho solta a voz Quem quiser curtir, venha dançar com o safanóis Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! E a galera que é show Eu vou tocar o meu forró Pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar, pode tocar! Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar, pode tocar! Eu vou tocar o meu forró, pra você dançar o chão, levanta a palmas Meu forró, vou tocar! Pode tocar e pode tocar! Aqui é só forte! E essa eu quero mandar pra toda a galera de perdigão, hein! Simbora! Alô, tigão! E essa vai tocar aí, hein! Bora! Toma, toma, toma na latinha! Toma, toma, toma safadinha! Toma, toma, toma na bundinha! Sem essa de bebê, agora toma na latinha! Aqui é safadinha! E essa é pra não ver quem quer tomar na latinha, hein! É safadinha! Volume 2! Pode tocar, pode tocar! Uh, 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 uh! Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, é balançar o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, é balançar o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, é balançar o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, é balançar o povo Agora é minha vez Se liga aí, gatinha Sem essa de beber, é toma na latinha! Agora é minha vez Se liga aí, gatinha Sem essa de beber, agora toma na latinha! Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na bundinha Sem essa de beber agora toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na bundinha Sem essa de beber agora toma na latinha Alex Safadinho E nos teclados meu parceiro, Tiago Pikachu E essa eu quero ver a mulherada tomar na latinha Alô nega, aumenta o som do pareidão E pode tocar, pode tocar, sembora Original Bebê Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, rebalançar o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, rebalançar o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado enxergou, rebalançar o povo Já fizeram beber, fizeram beber de novo O safado chegou, é balançar o povo Agora minha vez, se liga aí gatinha Sem essa de beber, é toma na latinha Agora minha vez, se liga aí gatinha Sem essa de beber, agora toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na bundinha Sem essa de beber, agora toma na latinha Toma, toma, toma na latinha Toma, toma, toma safadinha Toma, toma, toma na bundinha Sem essa de beber agora toma na latinha Toma, toma, toma na bundinha Sem essa de beber agora toma na latinha Na produção dos Music, desde o Juana Alex Safadinha, o original bebê E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swingado E quando eu toco esse swing é pra ninguém ficar parado Quero ver você aprender esse novo swingado É na batida do fandango, na dança do bandeirão Alex Safadinha, o balanço na multidão É na batida do fandango, na dança do bandeirão Alex Safadinha, o balanço na multidão Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma loirinha pra fazer Não tem hora é que beber, vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber, vamos fazer beber agora nos braços do safadinho pra fazer Não tem hora E pra cantar essa turma, eu convido meu parceiro Danny de Juan Esse cara é moró, hein? Alô, Danny Solta a voz, parceiro Alô, safadinho, se bora cantar é assim Segura essa pisada, bebê Ela me chama me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais entrar Ela me chama me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, dá uma risadinha Sair de carro novo acompanhado de gatinha Vou passar na casa dela, dá uma risadinha Quer beber? Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora e quer beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora que é beber Vamos fazer beber agora nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Segura essa aí, safadinho Se embora assim ó, segura essa pisada, bebê E pode tocar, pode tocar E deixa comigo Ela me pede me pedindo pra voltar Na minha muvuca ela não pode mais entrar Eu vou sair de carro novo acompanhado de gatinha O gatinha vou passar na casa dela, dá uma risadinha Vou passar na casa dela, dá uma risadinha Vou passar na casa dela, dá uma risadinha Vamo fazer beber agora Com o troço de uma morena pra fazer Vamo fazer beber agora Com o troço de uma morena pra fazer Não tem hora Alô, tênis do Juan Que anda comigo e se reclama, parceiro E pode tocar, pode tocar Deixa comigo, safadinho Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços de uma morena pra fazer Não tem hora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Quer beber? Vamos fazer beber agora Nos braços do safadinho Pra fazer Não tem hora Aô, tô parceiro Tem de Juan E esse quiseiro vai dar o que falar, hein? Obrigado pela participação, parceiro E tamo junto, hein? E pode tocar Hora de tocar Essa aqui vai tocar no paredão, hein? Tamo junto, safadinho Aô, moçada Forró na roça É bom demais E a galera E é show E pode tocar Pode tocar Alex Sapatim O original, bebê Festa na roça É muito bom Todo mundo dança Aqui não importa o som Festa na roça É bom demais Dança gatinha E dança rapaz Festa na roça É muito bom Todo mundo dança Aqui não importa o som Festa na roça É bom demais Dança gatinha E dança rapaz Dança todo mundo A família inteira Conhece o dia Nessa brincadeira Dança todo mundo A família inteira Conhece o dia Nessa brincadeira Dança papai Dança mamãe Dança titio Dança titia Dança vovô Dança vovó Dança sobrinho E dança prima Dança todo mundo A família inteira Amanhece o dia Nessa brincadeira E o samponeiro Todo empoeirado Sua sampona Não vai sair mais nada E essa eu quero mandar Pra toda galera De capelinha e região Alô meu parceiro Ed Vieira Esse aqui é estouro hein E pode tocar Pode tocar É safadinho Volume 2 Fiesta na roça É muito bom, todo mundo dança, aqui não importa o som, festa na rosa É bom demais, dança gatinha e dança rapaz Fiesta na rosa É muito bom, todo mundo dança, aqui não importa o som, festa na rosa É bom demais, dança gatinha e dança rapaz Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira Dança papai, dança mamãe, dança titio, dança titia Dança vovô, dança vovó, dança sobrinho e dança prima Dança todo mundo, a família inteira, conhece o dia nessa brincadeira E o sanfoneiro todo empoeirado, sua sanfona não vai sair mais nada Aqui é Safate 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 Calce apertado, bota lona E a camisa é da Radar O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no doce Olha nós aqui de novo E essa é a moda do safado Que gosta de uma folia Calvogada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Só não esquece, eu sou casado Se você se apaixonar Vou mandar te abrigar Só forte Aqui nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o sistema é diferente Aqui nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gosta Ela é doida ou é doente E pra cantar essa comigo Eu convido meu parceiro Cowboy do forró Alô Alexandre Santos Salta a voz Alô Alex Sapadinho Tamo junto irmão Calça apertada Bota longa A camisa é da radade O chapéu americano Meu cavalo é manga larga Camionete é baixada O som ligado no doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda Dos traiados Que gosta de uma folia Cavalgada e forró Até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia Não esquece que sou casado Se você se apaixonar Vou gritar Tchau, obrigada Caldói do forró É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso O Alexandre é diferente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente É que nós é cowboy O jeito é envolvente O beijo é mais gostoso E o cowboy canta com a gente É que nós é cowboy A pegada é mais quente A mulher que não gostar Ela é doida ou é doente Valeu meu parceiro Alexandre Santos Valeu Safadinho É pra tocar no paredão Alex Safadinho O original bebê Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E é dançar forró beijando Aô mulherada Essa forró beijando É bom demais hein E pode tocar Pode tocar Ela cheirou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela cheirou em mim E me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E foi a noite toda assim Ela grudada em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É dançar forró beijando E essa que vai tocar lá na cidade de Araioses Maranhão, hein Aô Araioses E pode tocar, pode tocar Só não pode esquecer da família Ferreira, hein Aô moçada O Valbenjana é bom demais, hein E pode tocar Eu que estava tão sozinho Tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão Tô solteiro e não sou casado, não Fui no forró e comecei a dançar Com a mulherada comecei a falar Fui no forró e comecei a dançar Com a mulherada comecei a falar Mulher tem dó Tem dó Tem dó E vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Tô sozinho e estou tão só Mulher tem dó Tem dó Tem dó E vem dançar forró Mulher tem dó Tem dó Tô sozinho e estou tão só Mulher tem dó Tem dó Tem dó, tem dó de mim, mulher, tem dó Tem dó, tem dó e vem dançar pro safadinho Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, tô solteiro e não sou casado não Fui no forró e comecei a dançar, com a mulherada comecei a falar Fui no forró e comecei a dançar, com a mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar pro safadinho Mulher tem dó, tem dó, tô sozinho e estou tão só Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar pro safadinho Mulher tem dó, tem dó, tô sozinho e estou tão só Mulher tem dó, tem dó, tem dó, tem dó de mim Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar o sofá de ir Vamos treinar o meu parceiro, Iago Pikachu Pica, pica, Pikachu Eu que estava tão sozinho, tava sofrendo e sem carinho Eu que estava na solidão, tô solteiro e não sou casado não Fui no forró e comecei a dançar, com a mulherada comecei a falar Fui no forró e comecei a dançar, com a mulherada comecei a falar Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar o forró Mulher tem dó, tem dó, tô sozinho e estou tão só Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar o forró Mulher tem dó, tem dó, tô sozinho e estou tão só Mulher tem dó, tem dó, tem dó, tem dó de mim Mulher tem dó, tem dó, tem dó e vem dançar no sapatinho Ô meu parceiro Dona Isete Rodrigues, essa vai tocar aí parceiro E pode tocar, pode tocar É sapatinho, volume 2 Música Joga água no terreiro que a poeira levantou O safadinho chegou, rei do piseiro chegou O safadinho chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou O safadinho chegou, rei do piseiro chegou O safadinho chegou Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Nasceu no interior, a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo E joga a mão pra baixo, a mão na cabecinha Balança, balança, balança a safadinha E joga a mão pra baixo, a mão na cabecinha Balança, balança o som do safadinho E eu disse Tchá 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 Tch Toca, toca pisadinho pra elas dançar, tchá, 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 tchá Toca, toca pisadinho pra elas dançar, tchá, 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 tchá Toca, toca o sapadinho vai estourar Chama no sol aí meu parceiro e a Pikachu Música Joga água no terreiro que a poeira levantou O sapadinho chegou, o rei do piseiro chegou O sapadinho chegou Joga água no terreiro que a poeira levantou O sapadinho chegou, o rei do piseiro chegou O sapadinho chegou Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo Nasceu no interior a dancinha do momento Todo mundo gosta, todo mundo está fazendo E joga a mão pra baixo, a mão na cabecinha Balança, balança, balança safadinha E joga a mão pra baixo, a mão na cabecinha Balança, balança, balança o som do sapadinho Eu disse tchau, 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 tchau Toca, toca o sapadinho vai estourar Tchau, 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 tchau Toca, toca o piseiro pra ela dançar Tchau, 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 tchau Toca, toca o sapadinho vai estourar Tchau, 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 tchau Toca, toca o sapadinho vai estourar Tchau, 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 tchau Toca, toca o piseiro pra ela dançar Tcha, 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 toca, toca, pisadinho pra lá dançar Tcha, 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 toca, toca, o sapadinho vai estourar Música A CIDADE NO BRASIL